E aí família, tudo verde com vocês? Quem pulou da cama pra gravar vídeo, informação quentíssima? Eu! O shop... Não, mentira, foi só a Cássia mesmo. Brincadeiras à parte, gente, é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você aí ficar por dentro de tudo que tá rolando nesse mercado da bola, negociações aí que o Palmeiras deve fazer nesses próximos dias, você vai acompanhar no OneFootball, é o aplicativo que eu super indico aqui pra vocês, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, lembrando que o aplicativo é gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva aí, ativa o sino de notificação também pra você não perder nada relacionado ao Palmeiras. E vamos começar com uma excelente notícia bomba, né não, gente? Ontem eu trouxe a informação pra vocês que o Palmeiras estaria monitorando, conversando com Yuri Alberto, né? E aí é um pouco mais complicado porque envolve muitos jogadores, e é uma negociação um pouquinho mais lenta do que a outra, o outro atacante que deve pintar no Palmeiras a informação de agora aí, e deve chegar segunda-feira já no Palmeiras para fazer exames, né? E assim assinar com o Palmeiras, que é o jogador Navarro, o jogador do Botafogo. Cássia, mas o Palmeiras tá contratando um jogador de Série B, o que é isso? A gente vai começar assim, torcedor? Calma. Eu não vou fazer críticas agora, eu vou esperar o jogador chegar, vestir a camisa, jogar, aí depois a gente analisa o cara e a gente fala um pouco mais sobre ele, até porque é um jogador que vai chegar de graça. Talvez, a única crítica que eu faria é se o Palmeiras tivesse, sei lá, ah, é um jogador promessa, vamos investir aí 50 milhões no cara, aí sim. Mas o jogador chega de graça, gente, foi destaque do Botafogo, é um bom jogador, né? Eu acho que no estilo que o Abel gosta de jogar, é um bom jogador pra isso. Então, vamos aguardar, vamos apoiar essa contratação, até porque não tem muito o que a gente fazer, e eu falei isso pra vocês, o torcedor do Palmeiras vai apenas aceitar e torcer pelo cara. Lógico que a gente pode ter opinião, sim, inclusive, quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí do Palmeiras contratar o Navarro. Mas, é isso que eu falei pra vocês, a gente vai esperar o cara jogar, porque Breno Lopes, que foi muito criticado na sua chegada, foi lá e fez o gol do título, né? O Rony também, a torcida ainda critica um pouco o Rony, mas o Rony foi o cara da Libertadores do ano passado. Então, assim, muita coisa, muita coisa. Então, vamos aguardar pra ver. Ele chega segunda-feira pra fazer exames e, assim, assinar com o Palmeiras. Eu não vou colocar oficial aqui, por conta do que aconteceu lá com o jogador que fez exame e não passou, né? O zagueiro. Então, vamos aguardar ele fazer o exame, o Palmeiras anunciar, a gente posta aqui, que é oficial, mas ele aceitou, tá? Jogar no Palmeiras e vai jogar. Agora, do Yuri Alberto, que eu não falei pra vocês no começo, é uma negociação um pouquinho mais complicada, tá? Mas eu acho que o Inter vai ceder, porque o Inter não está na Libertadores. Ele sabe que não vai poder reforçar com tantos jogadores com salários tão altos e o Yuri Alberto não tem um salário tão baixo assim. Então, ele se desfazendo de um jogador, ele vai ganhar 4 nesse molde aí que o Palmeiras ofereceu ao Inter, né? Então, pode ser que o Inter aceita. E a torcida que tá reclamando, falando, ah, mas é muito dinheiro. Até que eu falei ontem com vocês, falei, é, realmente, é uma grana muito alta, mas são mais de 64 milhões. Aí também não dá pra entender, porque se o Palmeiras vai atrás de um jogador que custa muito caro, a torcida fala, não, não pode, é muito caro. Se o torcedor, desculpa, se o Palmeiras vai atrás de um jogador, igual eu tô falando pra vocês, o Navarro, que vende graças a isar, mas o Palmeiras só vai trazer bagre, não investe em ninguém, e blá blá. Então, torcida, aí fica complicado também, né? Não fica muito complicado. Mas, beleza, essas duas informações desses dois atacantes, que eu acho que não chega só um atacante, vai chegar mais atacantes, até porque não vai sair só um atacante do Palmeiras, né? Então, vamos aguardar pra ver aí esse desfecho desses dois atacantes, que é uma posição que a torcida do Palmeiras pediu demais. E a Leila confirmou. Ela deu uma entrevista, tá, dizendo que até dia 25 vai chegar reforço. Então, tem essa semana pra chegar reforço. Será que é o Navarro? Será que vem o Iroberto junto? Ou será que o Palmeiras tá monitorando outros e vai vir também aí? Ela confirmou que até o dia 25, presentinho de Natal, vai chegar jogador aqui do Palmeiras. E só pra finalizar o vídeo, pra não ficar muito longo, ridículo o que fizeram ontem com a Leila. A jornalista lá, que eu nem sei o nome, sei que ela é gambá, tá? Zoando, falando de Mundial, que a Leila não sabe o que é Mundial. Isso não se faz, ela é profissional. Deixa a zoação pro torcedor. Torcedor pode zoar, é direito do torcedor. Agora, jornalista, não. Aí, quando eu falo aqui pra vocês, que eles não dão oportunidades pra mídia do Palmeiras, né? Que quer fazer pergunta séria, que jamais um torcedor do Palmeiras faria isso. Se ela viesse no meu canal, se ela viesse no canal do Fernando, se ela viesse no canal do Fabinho, se ela viesse no canal do Júlio, se ela viesse no Amix, se ela viesse em qualquer canal, jamais o torcedor faria gracinha ou faltaria com respeito a ela. E essa mulher faltou com respeito a ela. Essa jornalista faltou com respeito a ela. Por isso que é bom que ela reveu os conceitos, né, já chegando agora, pra dar oportunidade pra quem realmente quer fazer perguntas de verdade, sem gracinha, quer saber realmente a verdade. é que isso aconteceu pra que ela abra os olhos logo no começo e ela veja quem ela tem que colocar pra falar com ela e quem ela não tem que colocar. Quando eu falei aqui que... Falei, ah, eles dão oportunidade pra gente que não merece, enfim. Vocês falaram, ah, é mimimi seu, Cassia, é mimimiu. Mimimi, mimimiu. Mimimi seu. Tá aí a resposta. O que a jornalista fez ontem foi cruel, tá? Não se faz porque ela é uma profissional. Não tava num show de stand-up ali, ela tava pra fazer perguntas certas. Tá? Então espero que seja... Que tenha acontecido isso no começo com a Leila, pra que ela se atente, né, a quem ela coloque dentro do CT do Palmeiras. A quem são as mídias que realmente ela tem que dar voz. Tamo Juntos Família era um desabafo aí nesse final. Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente se vê até mais. Mais tarde aí, provavelmente, com informações do Verdão. Deixe seu comentário sobre tudo que eu falei. A gente se vê. E avante, palestra. Tchau.